Amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, meninas e meninos, antes de mais nada, já deixa aqui o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram que é arrobaizirineo2, tá bom? Então, meus amores, hoje eu quero falar a vocês que eu vou gravar esse vídeo, o Isa Responde, porque muita gente pede. É o primeiro Isa Responde do ano, eu peguei aqui o celular da minha mãe pra ajudar, que eu peguei as perguntinhas do Instagram, que eu postei uma foto lá, tá bom? E é isso, por isso eu peço pra vocês sempre me seguirem no Instagram, porque lá eu peço perguntas, dicas de vídeo, o que vocês mais querem e etc, várias coisas, tá bom? Então, já vai deixando o like, roda a vinheta e vem com a gente. Amores, a primeira perguntinha foi da Jamile1234, perguntou, seu marido tem quantos anos? Vou mandar um beijo, um beijo, meu amor. Meu marido tem 22 anos, tá gente? Pra quem perguntar. Próxima perguntinha é da Alexia Fernandes, perguntou, Quais são suas metas para o ano de 2018? Ai gente, minha metade para o ano de 2018, da minha vida, eu quero muito continuar a academia, tentar perder peso, mas assim, lá pra metade do ano, né? Porque agora eu tô focada na escola, também a meta é estudar, né? Vocês sabem, né? Ir de canal é que chegue, que bate a meta, que eu pedi, que eu consiga realizar todos os meus sonhos, né? Quero viajar bastante. E fazer muitas viagens. Continuando nela, ela perguntou, quais são suas metas? Para essa que perguntou, aí ela perguntou também. Se fosse para você fazer faculdade, qual curso, escolheria? Gente, eu queria veterinária. Sou a louca por cachorro, você sabe disso, não, eu preferia veterinária. Laura Anderlein falou... Gente, tem que falar o nome da pessoa toda? Acho que tem, né? Laura Anderlein, não entendi esse nome, segundo o nome dela, falou. Você pretende casar na igreja? Manda beijo. Um beijo, meu amor. Pretendo sim, mas agora não. Mas um dia eu pretendo sim. Lady Goy. Acho que é essa Lady Goy. Outra menina já, ou menina. Se você é casada com o Irineu, por que ainda usa aliança de prata? Manda beijo. Então, acredito que isso aqui não significa nada, gente. Então, assim, não é aliança clássico cuidada, não. Eu já encomendei aqui, é mais que eu tenho guardado, eu vou imponho no dedo. Eu encomendei, não. Ele encomendou já uma. E eu, como eu já falei, eu não sou casada na igreja, na igreja, na igreja. Eu sou apenas de convivência. Tá bom, meu amor? Então, um beijo. Casada Camila perguntou, você pretende ter filhos esse ano? Manda beijos. Um beijo, Camila. Pretendo não. Esse ano não, mas quem sabe o próximo ano, né? Amanda perguntou também, pretende ter filhos? Sim, mas não esse ano. Quem sabe o próximo do próximo, né? Assim, gente, se Deus mandasse, né? Eu ia receber com todo amor, ai. Mas, por mim, agora eu não quero, porque eu quero focar no meu estudo, né? Pra andar logo com o meu estudo, pra mim entrar na minha faculdade. Não, porque a faculdade não vai ser minha, né? Pra mim fazer minha faculdade. E é isso. Você pretende... É... Pete... Ai, gente, tá um nome muito estranho no Instagram, porque é tudo junto. Pete tem Trude Rodrigues. Tá, entende? Só Rodrigues 13. Você pretende ir mais pra frente e morar só você e seu Irineu, seu marido, né? Olha, eu tô pegando a perguntinha daqui do Instagram, tá? Pretendo não. Eu não quero sair da minha casa agora, não. Williana perguntou, qual é o seu maior sonho? Manda beijos. Gente, o meu maior sonho... Eu tenho aqui, na verdade, dois sonhos que eu, tipo... Um dia eu vou realizar. É... Crescer muito no YouTube, que, faz Deus. Nós conseguiremos. E outro, ir pro Rio de Janeiro. Eu não sei o que eu tenho com aquele Rio de Janeiro, sabe? Acho que eu sou morena, né? Maria Quatuelina. Você... Como você lida com as críticas? Manda beijos. Ai, pra mim... Crítica é uma coisa... Certo. Se for crítica construtiva, eu até ainda dou um ibopezinho, né? Porque... Às vezes é a realidade mesmo. Se for crítica de ofência, né? Tipo... Ai, como... Tipo, agora... Ah, Isa, você tá muito larga. Porque já escutei isso, né? Muitas críticas. Eu passo... Eu leio, né? Porque eu gosto mesmo. Mas, pra mim, não afeta em nada. Bora lá. Cristiane Santana. Isa, você vai fazer vídeo mostrando seu material escolar. Manda beijos. Eu vou sim, meus amores. Acho que eu já compro agora. Minhas aulas vão começar a próxima semana, né? Ou... Falta duas semanas pra começar minhas aulas. E... Eu vou sim. É... Acho que... Acho que semana já eu já compro meus materiais escolar. Bora lá. É... Você tem alguns... É... Caroline Barbando. Você tem algum sonho que nunca gritou aqui pra gente? Citou aqui pra gente? Se sim, qual tem... Qual tem a... Gente, eu escuto as olhas no portão. Estão escutando? Se sim, qual tem a companhia desde o início? E te admiro muito por tudo. Um beijo. Um beijo, meu amor. Um... Que eu não gostei a vocês. É de morar, acho que em apartamento. Mas um dia, né, gente? Quando eu tiver bem maior. Qual é o seu maior objetivo atualmente? É crescer bastante no YouTube. Como eu já falei aqui. Tipo... Ai... Minha vida. E... É isso, gente. Porque muitas coisas já, né? Natália. Você pretende ter filho esse ano? Manda beijos. Vou mandar um beijo, meu amor. Mas quando já disse. Respondeu das meninas, né? Não. Bora lá. Em que série você parou? Tales. Falou. Tales Underline Oliver. Eu parei na sexta. Porque eu fiz... É... Supletivo. Mas o ano passado. Na verdade, gente. Eu acho que nem todos sabem. Eu estudei até o... Nem o começo do ano. Acho que eu estudei uns dois meses só. Fazendo o ESG. Quando eu tinha a moto. É... Outra moto, né? Aquela não. A outra moto. O ano passado, né? Porque essa gente já conseguiu esse ano. Foi roubada. Então, era mais fácil de ir pra escola. Como era de noite. Fazendo o ESG. Que eu até tinha os vlogs no começo. Que eu tinha os... Os livros e me perguntavam. Aí, eu fazia a ESG. Que era o sétimo e oitavo. Como eu parei. Eu continuei no sexto. Porque foi de onde eu comecei. Tá bom? Bora lá. O que houve com seu irmão? Já brigou com alguém na escola? Manda beijo. Meu irmão, gente. Ele já tá em casa. Graças a Deus, tá? Lá no quarto. Não pode se levantar, né? Ele... Ele fez uma cirurgia. Ele menicite. É... Muito avançada. Já tava... É... Praticamente... Tomando o órgão dele todinho. Porque já tinha estourado. Mas... Eu não gosto nem de citar essas coisas. Que eu já fico logo pra baixo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, o médico viu que a repressão dele tá sendo boa. Eu mando ele pra casa. Mas, qualquer coisinha... É... Levar-se de volta. Tá bom? É... Quem perguntou foi... É... Ops Lizes. Olha lá. Como... Como reagem aos comentários dos fins? Como eu falei. São todos bostos. Os fins são bostos. Eu não ligo. A mesma corredor tá indo lá no vaso. Tchau, baby. Eu acho que vocês já estão até cansadas, assim, de estar falando, assim. Mas, é bom que vocês entendem um pouco mais sobre mim. E a gente conversa mais, né, gente? Porque tá precisando de muita conversa aqui nesse canal. Né? Então, bora lá. É... Estela... Pamela. Você tem vontade de casar no civil na igreja? Você tem alguma religião? Manda beijo. Um beijo. É... Assim. Eu acho que se eu fosse de casar, eu casaria no civil. Na igreja agora não. Acho que lá pros meus 30, 40 anos. Se Deus quiser. Mas no civil sim, porque é uma coisa bem normal. E minha religião é católica, mas... É um... Normal, né, gente? Bora lá. Lidiane. Isa, por que você não mora sozinha com seu marido? Não sairia de casa. Hashtag manda beijo. Um beijo. Eu já disse, não sairia de casa agora, gente. Diz que minha casa é... Tipo tudo. Bora lá. Que é Vitória. Fala assim. Que é Vitória. Um milhão de reais ou um milhão de inscritos? Um milhão de inscritos. Com certeza. Tem vontade de... Tem vontade de terminar os estudos e fazer uma faculdade? Se sim, faria de... Faria qual custo? Gente, como eu falei. Vou focar no meu estudo. Isso tá decidido totalmente. E quando eu terminar, eu quero ser veterinária. Tá bom? Bora lá pra eu mandar outras perguntinhas agora. É... Você já faz curso? Manda... Você fez curso? Manda beijo. Eu já fiz curso assim, mas não negócio de coisa. Mas assim, de biscuit. De... É, veterinária. Meu sonho, né? De... Salgados. Esses negócios, gente. Curso besteirinha. De sandália. Esse negócio. Curso besteirinha. Mas assim, curso mesmo de escola eu nunca fiz, não. Como é sua religião com sua sogra? Relação com sua sogra? Nunca ouvi você comentar dela. Gente, é uma coisa assim. Eu não tenho nada contra minha sogra, nem meu sogro, nem minha cunhada. Eu falo. Mas ela mora longe de mim. Então, é uma coisa que a gente não se vê. Como Irineu vê sempre minha mãe, né? Eles não me tratam assim, posso dizer, bem. Não ligam pra mim. E eu sou um tipo de uma pessoa que você não ligar pra mim. Eu não vou ligar pra você de volta. E se eles forem assim, estiverem esperando eu ligar, né? Não vai acontecer. Porque é aquela coisa, né? A mãe de Irineu de criação. Porque Irineu, na verdade, tem duas mães. A Vanusa, né? Eu falo mais com Vanusa praticamente toda vez que... É, quase toda sexta-feira eu falo com ela. Então, é mais assim. Mas a mãe dele, verdadeira, que mora na casa dele, com ele. Não falo não, né? E eu falo com a pessoa que fala comigo. Ela, eu vou lá na casa, assim, na frente da casa dela, às vezes, com Irineu. Ela não sai pra falar um oi. Então, porque eu ir lá dentro da casa dela e falar um oi. Então, pra mim, isso é uma coisa que não iria acontecer. Mas minha mãe trata Irineu como um filho. Ah, se eu for falar uma coisa com ele. E ela esteja na hora. Só falta me matar, né? Mas... Mãe é louca por Irineu. Porque seu irmão mora com você e seu marido. Manda beijo. Não mora só isso, não, gente. Mora meu irmão, mora meu padrasto. Mora minha mãe. Platóia, Babalu, Pretinho, tudinho. Então, foi isso, meus amores. Tem muitas perguntas. Mas as que eu vou responder são essas. Mas, ó. Foram bastante perguntas. Apertando aqui tem mais, ó. Mais aí. Mas se sua perguntinha não saiu aqui, desculpa, tá? Eu não posso responder todas. Porque são muitas perguntas. Um beijo. Eu amei papiar com vocês. Um beijo pro pessoal do Instagram. Tá bom? Eu amei papiar com vocês. Conversar mais. Sem saber mais um pouquinho. Do... Da minha vida um pouco. Do que vai acontecer, né? Não se preocupe que se der o vídeo material já sai essa semana. Fé em Deus, né? Eu já vou botar pra vocês essa semana. Então, um beijo. Fui tanto que um beijo. Espero que tenham gostado do vídeo. Fui tanto que um beijo. Obrigado.